Se eu for por aqui, acho que eu vou derrubar tudo. Posso pedir para a gente dar uma chacoalhadinha? Chacoalhada? Posso? Pode. Vamos dar uma chacoalhadinha? Assim, de ombro? De ombro, quadril. Nossa, quadril sentado deve ser um pouco difícil. Perna, quem quiser massagear o pessoal da frente. Nossa, é mesmo, essa é uma boa. Vamos interagindo. Quem quiser descabelar também, pode. Está liberado. Bom, vamos lá, vamos lá. O nosso próximo palestrante. Na verdade, a nossa próxima palestrante, porque é uma mulher. Na verdade, não é uma mulher ainda. É uma adolescente. É, 13 anos. 13, 13 anos. Nossa, e ela fez tanta coisa. Ela fundou o Instituto Ambiental. Ela é ativista. Dá uma invejinha, o currículo dela é maior do que todos nós. Eu vou trabalhar depois disso lá atrás. Está certo, está certo. Muito bom, então, com vocês. Antes de chamar, posso fazer duas perguntas para ela? Pode, pode. Gabriela, antes de vir para cá, você arrumou o quarto, não deixou a toalha molhada em cima da cama, acabou de ler Crepúsculo, rua nova, oh, Justin Bieber, Kate Perry, tenho duas em casa, Gabriela e Brandão, senhoras e senhores. Bem-vinda, Gabriela. A gente vai tentar acertar o microfone dessa vez, tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Mas vocês, se quebrar, eu vou ver mais fácil. Vê se tá bom. Aqui, aqui. Tá bom. Fica à vontade. Gabriela, relaxa, tá? Vai ser super legal. Ah, obrigado. Boa noite em primeiro lugar. Eu queria dizer que antes de ver o vídeo do José Cláudio, antes de ver o vídeo do José Cláudio, eu estava bastante nervosa só de subir aqui, mas depois do vídeo eu fiquei muito nervosa em ver o que aconteceu. Uma pergunta rapidinho. Vocês acham que tá certo uma pessoa morrer por fazer o bem? Acho que não, né? Então, eu fiquei... Poxa vida, eu fiquei muito triste de ver o que aconteceu. E não foi só ele. Tenho certeza que já ouvi vários casos de outras pessoas que também morreram por culpa de serem ativistas e lutarem por um planeta melhor. Mas acho que não tá certo isso, né? Aliás, nada... Normalmente, hoje, mais ou menos, quase nada tá certo, né? Em relação ao meio ambiente. Mas a gente tá tentando mudar isso. Se Deus quiser, a gente vai mudar. E eu tenho consciência que a gente vai mudar. Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história pra vocês. Mas antes eu queria só falar um poema meu que mostra um pouco do que a gente tá vivendo hoje e o que vai acontecer, né? O que pode acontecer se a gente continuar do jeito que tá e não mudar as nossas ações. O homem, tomado pelas forças dos valores materiais, tomados pela ambição e pela falsa sensação de poder, vem destruindo e se autodestruindo. Ao começar, pelo amor próprio, pelo amor ao próximo, olhando somente pra si mesmo. Que coitado! Que hipócrita! Na verdade, não consegue enxergar um palmo diante do próprio nariz. E assim, vai caminhando numa profunda escuridão que o levará à extinção da própria raça. Mas açamos nós, crianças, o futuro da nossa estrada, tratando de fazer por restaurar, recuperar o que foi destruído e preservar para que não se destrua mais. Então, vamos! Eu, você, você, você aí no fundo, todos. Vamos formar um grande exército, o maior que já se viu. Reúnam seus amigos, seus familiares, todos quantos puderem. Antes, que irracional, destrua tudo e a todos. Bom, a minha história começou quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Eu não lembro muito bem, mas, como meus pais me contam, eu estava assistindo uma reportagem que falava sobre o aquecimento global. E, nessa reportagem, mostraram algumas imagens e alguns vídeos. E eu, com 5 aninhos, fiquei assim, vidrada na televisão. E, depois, comecei a chorar. Um choro de solo sai, tremer. E a minha mãe, claro, preocupada. Calma, Gabriela, o que aconteceu? Conta para a mamãe o que está acontecendo. Por que você está chorando? E, incrivelmente, com 5 anos de idade, eu virei para a minha mãe e falei Mãe, eu estou com medo do futuro, mãe. Estou com medo que o mundo pegue fogo, que eu não tenha mais você e o papai perto de mim. Uma coisa de criança, mas um sentimento muito forte, muito real. E eu tenho certeza que, se todas as pessoas do mundo sentissem o que eu senti naquela hora, ninguém nunca mais ia arrancar uma folha de qualquer arbusto. Arbusto. E eu parei de chorar e esse sentimento ficou no meu coração. Mas ele foi meio que adormecido. E, quando eu completei 10 anos de idade, eu pedi para os meus pais um curso de teatro, de presente. Eles me deram o curso. E, no final do curso, o professor chamou o meu pai e falou Olha, ela grava textos facilmente e tem ótima comunicação. Arranje uma escola para ela. E, então, nós achamos uma TV pela internet que estava fazendo uma seleção de meninas para apresentar um programa infantil. Fui, fiz o teste e passei. Comecei a apresentar o programa, só que, depois de um mês, esse meu sentimento de cinco anos foi acordado. E eu virei para o meu pai e falei Pai, não quero mais, pai. Não quero mais isso. Opa! Aí, eu apresentando o programa infantil. E, aí, depois eu falei Pai, não quero mais. Não está me satisfazendo. Não quero. Nossa, Gabriela, mas o que aconteceu? Você sempre gostou. Você pediu o curso. Você estava tão feliz que aconteceu. Não, pai. Não é isso, pai. Eu acho que a gente pode usar esse tempo para salvar o planeta. Meu pai, nossa, Gabriela, você está ficando louca. Que ideia é essa? Está ficando maluca. Como é que você quer que a gente produza um programa sobre ambientalismo se a gente não sabe nada? Aí, eu muito esperta, virei para ele e falei Pai, para que existe a internet hoje? Vamos usar a internet para fazer o nosso programa e, assim, a gente vai aprendendo. Então, aí, em 2008, eu comecei já em outra emissora, apresentando o programa, falando já sobre as questões ambientais. Só que, depois de um tempo, eu falei Pai, o programa está pequeno, eu quero ver as pessoas reagindo, eu quero ver as pessoas olhando para mim e falando Olha, você está certa, vamos cuidar do meio ambiente e vindo junto comigo nessa luta. E aí, nós levamos o programa para fora, criamos o Ação em Campo, que é como se fosse um Criança Esperança. A gente leva umas atrações e, entre uma atração e outra, eu aproveito a atenção do público e falo sobre ambientalismo. E essa ideia deu certo. Um dia depois de um evento que eu fiz no Parque do Carmo, que foi esse evento aqui, o coordenador do parque me ligou e falou assim Olha, Gabriela, esqueci de te contar. Ontem, no evento, eu vi uma senhora carregando o seu filhinho, que devia ter uns seis anos de idade. E sabe quando a gente pega qualquer coisa e tenta acertar no lixo de longe? Ela fez isso com uma garrafinha. Errou, não fez ponto. E aí o filho dela soltou da mão dela, foi lá, pegou, jogou no lixo e, na hora que voltou, falou Mamãe, a menina acabou de falar que a gente não pode fazer isso. A gente tem que cuidar do planeta, senão eu não vou conseguir viver. Poxa vida, a mãe deve ter ficado maravilhada, ou sei lá, vai saber. E, poxa, a hora que eu ouvi isso, eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, meu trabalho está dando certo. As pessoas estão ouvindo, principalmente as crianças, que são o futuro do mundo. Vai saber se aquela criança que ficou com aquela consciência ecológica não vai ser o nosso presidente, o nosso governante, enfim. E aí eu continuei com o programa, entrevistei o representante de um resort em Avaré, e eu fui para lá, e foi onde eu plantei a minha primeira árvore nativa, uma seringueira amazônica, e ganhei meu primeiro programa de rádio, que eu fazia de São Paulo, ligava para o interior, fazia o programa sempre sobre mentalismo. Mas eu tive que parar por falta de patrocínio, e a ligação era muito cara. Mas, enquanto eu tive o programa, nossa, eu brincava muito, eu dava risada, tinha hora de erro. E, como era um espaço meio longe, a ligação cortava, eu falava, ninguém ouvia nada do outro lado. A moça falava, eu não entendia. Aí minha mãe começava ali em casa, me falando, a gente não está ouvindo nada. Mãe, estou falando! Aí a gente brigando ali em casa, e não, agora está no ar. Uma bagunça, mas era uma brincadeira séria, mas que eu sempre fiz brincando, porque é uma coisa natural. Eu não tenho um script que eu vou seguindo, e vou lendo, e vou falando, e é uma coisa robótica. Não, eu faço isso naturalmente porque eu gosto. E eu acho que todas as pessoas deviam fazer isso naturalmente. Acho que todas as pessoas tinham que gostar. E aí eu fui apresentando o programa, até que minha mãe teve ideia de a gente entrevistar, para chamar a atenção das crianças, entrevistar um bichinho. Um bichinho que estava correndo risco de extinção. Então, entrevistamos panda, tudo bichinho de pelúcia. E aí chegou... É, de pelúcia, tá? E aí chegou um dia de entrevistar uma tartaruga. Ah, tartaruga, qual o seu nome? A gente não tinha ensaiado um nome. Já sinto. Ué, já sinto por quê? Já sinto falta do ar, já sinto falta da água, já sinto falta do meio ambiente. E quantos anos você tem, tartaruga? 117! Aí todo mundo gostou. O pessoal do estúdio deu bastante rezada com o resto da entrevista da tartaruga. E ela acabou virando o nosso segundo apresentador. E foi bom, porque chamou a atenção das crianças. Aí, um belo dia, meu chuveiro queimou. E minha avó, que mora no mesmo quintal, tomou banho na casa dela. E, de repente, voltei correndo. Mãe, 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 mãe! Escrevi uma música, mãe! Escrevi uma música! Ué, canta para a gente! Aí, cantei, é assim. O mundo estava em paz Até que o homem chegou Começou a desmatar E o planeta assim ficou Estava tudo belo No seu devido lugar O homem bagunçou tudo Para dinheiro ganhar Precisamos salvar o planeta Antes que seja tarde demais Nós, crianças, futuro do mundo Só queremos ter uma vida de paz Aí, gravei a música Toda feliz da vida Agora, em todos os programas Todos os shows Todas as entrevistas Eu cantava a música E, ainda, para todas as pessoas Que eu apresentava As pessoas gostavam Falavam Nossa, que ideia legal Porque, com 10 anos Todo mundo falava Nossa, você tem 10 anos E escreve e compõe E eu, de verdade Eu não sei até hoje De onde vem essa inspiração Para escrever música E ter ideias E, de verdade Eu não sei de onde vem Até no final da palestra Se alguém descobrir Por favor Brincadeira E aí o tempo foi passando Eu fui convidada Para atuar Numa peça teatral Que não tinha nada a ver Com o meio ambiente Mas fui lá Me apaixonei pelos palcos Eu não queria mais sair A peça, infelizmente Saiu de cartaz Mas eu falei Pai, eu quero uma peça teatral Não quero mais sair dos palcos Ai, o que você quer que a gente faça De uma peça teatral? Que história? Três porquinhos? Não, pai Vamos inventar uma sobre meio ambiente Para a gente ter como projeto Para a gente ajudar E as pessoas A terem mais uma consciência ambiental E aí a gente criou A peça teatral A Flora Pequenina Até um dia escrevemos Uma linha Outro, outra E começamos a alugar A pessoa de casa Ah, primo, vem aqui Você faz o papel de não sei quem E você aqui E todo mundo em casa Foi criando essa consciência ambiental E, para mim O teatro É a melhor forma De a gente tentar conscientizar as pessoas Porque um programa pela internet A pessoa está lá em casa Ao mesmo tempo que ela pode estar te assistindo Ela pode estar jogando Ela pode estar ouvindo música Ela pode se distrair com o cachorro Enfim Num parque ela pode querer ir brincar Ela pode querer tomar um sorvete Se distrair com o cachorro E no teatro não Ela está aqui sentada com vocês Olhando para quem está aqui na frente Então, você vai falar com a pessoa Você está mais perto dela Então, é mais fácil dela te ouvir E ter, então, uma consciência melhor ambiental E aí, depois da peça teatral Trouxe minha colinha para ter uma ideia melhor E aí eu fui convidada para palestrar No Fórum de Cotia Para construtores, donos de condomínios horizontais E eu fiquei morrendo de medo nesse dia, confesso Porque eu fiz uma palestra Falando mal E brigando E de uma forma Denunciando Donos de condomínios horizontais Pelo desmatamento Para construir as casas Eu falava mal dos construtores Para os construtores E eu falei Pai, estou morrendo de medo E se eu for linchada E se eles quiserem me executar E me expulsarem de lá E eu fiz até uma brincadeira séria Que eu queria fazer com vocês Que é assim Fechem os olhos Todos Sabe aqueles filmes de ficção Que você vê aquele céu escuro Aquelas casas todas pichadas, feias Aquele negócio cinza Aquele ar poluído Agora coloca lá o seu filho, o seu neto Se você quiser, coloca você também E imagina todos eles com uma roupa especial e uma máscara Essa roupa especial é para suportar o calor excessivo E o frio excessivo que vai fazer no futuro Se a gente não mudar as nossas ações agora E essa máscara é para ele conseguir respirar um pouquinho do ar irrespirável Do pouco, quase nada do oxigênio que sobrou É uma ideia horrível Ninguém quer isso para o futuro Pelo menos eu acho que não Eu não quero Então eu estou fazendo a minha parte para um futuro melhor E tentar não fazer com que essa imaginação Desse cenário horrível Venha a ser a realidade no futuro E aí fui convidada também para ir para o Rio de Janeiro Palestrar, cantar a minha música Num projeto, o Ressoar Solidário e Guaba Grande no Rio de Janeiro E eu fui dez dias antes do evento para o Rio de Janeiro E de repente, dia das crianças, fui lá me divertir E fui convidada para palestrar Eu não imaginava dali de baixo ver esse monte de gente Mas na hora que eu subi Me deu um frio na barriga E as borboletas começaram a bater assim no meu estômago Eu fiquei muito nervosa Mas eu falei assim Na hora que eu subi, eu falei Pai, dia das crianças Todo mundo se divertindo Ninguém vai olhar para uma criança lá em cima Falando sobre ambientalismo Pois é, me enganei Todo mundo ficou olhando Parou para olhar E aplaudiram e gostaram E tenho certeza que nessa minha viagem As pessoas olharam E eu plantei uma sementinha no coração de cada uma delas Tenho certeza Voltando para São Paulo, no final do ano Eu digo que meio ambiente não é só flora, fauna, ar e água É também a nossa relação social Nossa relação com o esporte Com as pessoas Dar um bom dia na rua Enfim E aí nós fizemos um evento Para as crianças que vivem abaixo da linha da pobreza Para vocês terem uma ideia Isso é em Mogi das Cruzes E toda vez que chove aqui em São Paulo Eles abriam uma porta Para não encher aqui Abriam uma porta e toda essa água Suja vai para a casa dessas pessoas Toda vez que chove Metade, mais ou menos metade Dessa comunidade é inundada Coitada dessas pessoas Vivem abaixo da pobreza E tinha gente A gente foi vestido de Papai Noel E tinha crianças que iam lá Abraçavam o Papai Noel e iam embora Deixavam o presente lá Só por abraçar o Papai Noel Enfim E por último eu queria Em homenagem ao Zé Cláudio Cantar uma música que eu escrevi também Que é A Amazônia Que é assim A Amazônia canta Nas vozes dos animais E pede socorro Pelas ações Dos irracionais A extinção está por vir E o fim para chegar Isso é culpa do humano Que não soube cuidar Precisamos acordar Pra essa realidade Antes que os animais Fiquem só na antiguidade Se não fizermos algo Em extinção vão entrar E então o nosso mundo Sem graça vai ficar Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês Foi um prazer Obrigada, Irassema Espero que tenha plantado Uma sementinha no coração De cada um de vocês E do pessoal que está assistindo Obrigada 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 Obrigada